Conforme o Decreto Estadual nº 728, o lockdown em breves também começou de forma educativa. Os policiais abordavam as pessoas, orientavam e explicavam sobre o decreto. O objetivo, aos poucos, é colocar em prática a determinação constante do Decreto Estadual, de fiscalização sobre as medidas temporárias de suspensão total das atividades não essenciais. Barreiras em pontos estratégicos da cidade foram realizadas, assim como a distribuição de máscaras para a população em um ato contínuo, foi realizado um deslocamento em comboio pela extensão dos grandes corredores para a fiscalização e orientação dos estabelecimentos não essenciais, ocasião que foi mantido contato com os proprietários para a suspensão dessas atividades. Locais onde a aglomeração de pessoas era maior, como a Caixa Econômica Federal e Lotéricas, ficaram assim, quase vazias, e todos agora seguindo a orientação, bem diferente das imagens que estávamos acostumados a ver. No decorrer do dia, o fluxo foi diminuindo e a maior parte da população cumpriu com as determinações. O número de casos confirmados de covid-19 nesta última quinta-feira não subiu como de costume. Porém, a cidade ainda segue com o maior número de casos na região do Marajó. São 150 confirmados, 37 recuperados, 133 casos descartados, 16 casos em análise e, ao todo, 27 óbitos.